Você não sabe da maior, eu vou ter que voltar lá em cima. Por quê? Em cima da pochete, em cima do... Na cama? Em cima do outro, já lá dentro. Ah... Às vezes, enquanto... Se não, depois você ia... Você vai voltar a pé? Então, depois eu tenho que voltar de qualquer jeito, eu volto. Sabe por quê? Não pode não, hein? Aquilo ali é muito perigoso, aquilo ali, eu respondo o processo. É, eu não acho. Responde o processo. Quer que vai lá, gente? Como é que tá trancado lá? Tá só no trinho. Quer que vai lá ou... Encontre isso nas vizinhas, vô, hein? É, ó, amarelo, ó. É, tá indo agora. Ali tem um lugar que é esforço pra subir. Ó, ó. Desceu! Caiu, João! Caiu, João! Caiu! 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 Tô filmando não, Rosa! Tô, tô! Uuuuh! Santo do Deus! Caiu! 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 Eu filmei! Eu filmei! Eu filmei! Filmei! Eu filmei! Eu fumei! Ali caindo! Obrigado.